Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, num vídeo que na verdade é uma coleção de cortes do Eu Vim de Santos, porque o Santos na última terça-feira confirmou a contratação do jovem de 18 anos venezuelano Matias Lacava, algo que já havia sido comentado anteriormente, algo que a gente já tinha produzido um vídeo aqui no canal com muitos detalhes sobre o jogador, e agora confirmado, eu faço uma reciclagem do vídeo que o Caio Nascimento mandou há mais ou menos um mês para a gente, quando os boatos começaram, agora com a contratação confirmada, trago quatro cortes do Caio daquele vídeo. Eu vou separar daqui a pouco, dentro desse vídeo aqui, os cortes do Caio por tópicos interessantes, um resumão. Claro, recomendo que você assista ao vídeo do Caio por completo também, estou trazendo só por causa da confirmação esses pequenos trechos, e só para comentar também o que eu penso da contratação. É o empréstimo até o fim do ano que vem, até o fim de 2022, e eu sou muito a favor dessa contratação, porque sempre defende aqui essa ideia de buscar no mercado sul-americano jogadores jovens. Basicamente o que clubes europeus fazem, principalmente se a gente pensar na Holanda, em Portugal, tipo Benfica, Porto, clubes holandeses com o PSV, até menores, o Groningen, enfim, que vão ali no Uruguai, na Colômbia, no Peru, na própria Venezuela, enfim, e pegam esses caras de 18 anos, já acertam às vezes até antes dos 18 anos, só pode se transferir aos 18, mas enfim, para criá-los lá na Europa, na base, já passar para o profissional ali nos 20, e aos 20 e 21 já venderem, eles faturam muito com esse método. Não estou nem falando que o Santos já contrata o Lacaba, não comprou, só empréstimo por enquanto, para vendê-lo, mas pode ser, são ativos, é uma maneira de se ganhar dinheiro também. Dentro de campo também, claro, você aproveita esses jovens jogadores por um certo período. Infelizmente, eu não gosto disso, mas o futebol brasileiro hoje está cada vez mais fadado a jogadores muito jovens e jogadores muito experientes sem mercado, e no meio com os caras que realmente nunca tiveram mercado. Os mais experientes que bateram na Europa e voltaram, já estão no final de carreira, mas a gente precisa, ainda mais no caso do Santos, focar nesses jovens. Eu sou muito a favor disso e não só os brasileiros, também os brasileiros, mas ir no mercado sul-americano é buscar esses jogadores de qualidade. Alguns vão dar errado, alguns vão dar certo, não sei qual será o caso do Lacaba, mas é importante que o Santos tente esses jogadores. O Soteldo é um exemplo muito clássico, o Soteldo veio para cá ainda muito novo, e o Santos só não faturou mais com ele, porque a situação do contrato dele foi bizarra. Mas seria um desses casos, buscar jogadores jovens por toda a América é muito importante. Tomara que dê certo, também por causa dessa situação, mas que dê certo principalmente em campo. Ele vai para o Sub-23, mas aí a análise do jogador em si eu deixo para o nosso querido Caio Nascimento. Bom, então eu vou passar aqui alguns trechos do vídeo do Caio sobre o Lacaba. O vídeo inteiro está aqui na descrição, é só clicar. Se você buscar aí no Google, eu vim de Santos Lacaba, é a primeira coisa que aparece. Mas eu separei alguns trechos aqui. O primeiro é sobre o fato de ele ter jogado em bases europeias. Ele vem do Porto... Fugiu o nome do time... Porto Cabeixo, da Venezuela. Mas já jogou no Barcelona, no Benfica e na Lazio. E o Caio falou um pouquinho sobre isso, e você vê agora. Passou pelo Barcelona, passou pelo Lazio, passou pelo Benfica. Claro, o brasileiro ainda vive um caso de amor com Lamazia, né? Mas quem gosta de futebol europeu e de base de futebol europeu sabe a situação complicada que é o Barcelona. Muitas vezes os jogadores que vão para lá não vingam porque a base não está sendo tão bem cuidada lá, tá? Tem no seu histórico? Tem, beleza. Mas, por exemplo, é diferente de Seixal, né? A base do Benfica, que revela como se fosse uma fábrica mesmo, tá? Muitos jogadores, na minha opinião, hoje é uma das bases mais frutíferas do futebol europeu. Tem entre as cinco melhores facilmente. Bom, a segunda parte é sobre a questão do estilo de jogo do Lacava, né? Ele é um ponta, mas que cai muito bem pelo meio, segundo o próprio Caio. Então ele vai explicar para a gente qual o posicionamento em campo que ele gostaria de ver o Lacava e o posicionamento que ele mais rende. Eu acho que é muito importante para a gente entender onde veremos o Lacava atuando aqui pelo Santos. Então confere só. Ele é um jogador que possui talento, tá? Você consegue perceber que ele tem um controle de bola muito bom. Ele chuta muito bem. Ele é canhoto, né? Mas ele chuta muito bem de longa distância. É um jogador que tem uma agilidade muito grande. Se vocês procurarem, por exemplo, em Transfer Market da Vida ou Gol, né? Por exemplo, vai aparecer lá que a posição dele é extrema. Mas ele não é um extrema, tá? Ele passou por essa função. Ele fez essa função. Ele pode até desempenhar em algumas situações. A situação de extrema, de ponta, né? Mas ele não é bem em ponta. Ele é mais um meio ofensivo. Diria, tá? A similaridade dele com o Pirani, por exemplo. Quem acompanha a base do Santos. Lembra que o Pirani chegou a jogar por algum tempo como extrema no Santos. Mas com o tempo ele foi jogando para o meio. E ele tem até um biotipo similar, né? Eles parecem, mais ou menos, o físico dos dois jogadores é um pouco semelhante. Foi jogando mais para dentro, porque é um jogador ágil. Hoje em dia, se você for um ponta, você precisa ser muito forte, muito explosivo fisicamente para aguentar os duelos. O Soteldo, geralmente, é uma comparação nisso, né? E ainda mais por ser venezuelano e ainda mais por ser baixinho, né? É 1,60m, mas o Soteldo é muito forte fisicamente. Além de ser muito técnico, né? Então, por isso que ele se sobressaiu nessa função. Tanto é que nas partidas, quando ele foi um extrema, bem aberto mesmo no Santos, foi quando ele se destacou mais. Mais até do que por dentro. Apesar de saber jogar por dentro também, né? O Soteldo. Então, isso é importante quando a gente for falar de uma função de jogador. Eles podem fazer mais de uma. Até deve ser um jogador multifuncional. Mas vai muito da questão física também. Jogador rápido. Jogador rápido, no caso, um jogador ágil na realidade. Muito bom para dominar a bola. Tem um passe muito bom, uma visão muito boa do jogo. É mais assistente do que, no caso, mais um preparador de jogados. Apesar dos sete gols dele, né? Do torneio normalizacion de 2020. Mas é um jogador que prepara muito bem. Ele por dentro é muito mais efetivo, na minha opinião. Onde ele parece ser o jogador mais ambientado. Carrega muito bem a bola, mas precisa tomar conta do físico. Muito mesmo. E precisa aparecer mais no jogo sem a bola. É um jogador que ele precisa morder mais, desarmar mais. Coisa que, por exemplo, muito treinador brasileiro pede, né? Então, movimenta, aperta. Então, o Diniz fala bastante isso. É por conta disso. É jogador que ele precisa estar mais ligado sem a bola. Além do posicionamento em si, é importante entender como ele se movimenta. O que ele busca fazer dentro de campo. O Caio detalhou isso para a gente. Dá uma olhada. É um meia que cai pela esquerda, né? Muitas vezes. Se associa muito com o lateral. Ele procura triangulações. Ele sabe se movimentar entre linhas. Isso é importante. Mais ou menos. Não vou falar que é igual. Mas é mais ou menos. Novamente falando do Pirani. É um jogador que encontra muito bem os espaços. Você às vezes vê o Pirani caindo pelas pontas. Mas isso não significa que ele é um extrema, né? Não é um ponta. Por exemplo, ter esse passado por ter jogado lá. Por isso que consegue se associar. Mais ou menos o que faz o Lacava na equipe da academia. E por fim, temos que tratar também a realidade. Ele vem primeiramente para o Sub-23. Será testado no Sub-23. A gente tem discutido isso bastante, né? Como Santista em si. Por que o Sub-23 existe? É para coisas assim. Para você acostumar um jogador que chega de fora. E não necessariamente fora do país. Fora do Santos. Ao estilo de jogo. Por isso que é importante integrar, né? O Sub-23 jogado no mesmo estilo. Para você colocar esse cara para se acostumar, no caso do estrangeiro, com o país. Com o método do Santos. Como o Caio fala. É muito diferente a intensidade do futebol brasileiro em relação ao venezuelano. Então o Caio vai comentar porque ele acha que é certo o Lacava ir para o Sub-23. E aí o vídeo se encerrará. Eu volto mais tarde com outras notícias ou análises. Tchau de minha parte. Fiquem com o Caio. Não sei se ele já chegaria jogando na equipe principal. Mas definitivamente é uma contratação interessante para você fazer para uma equipe de aspirantes. Ou uma equipe de transição. Até quiçá jogar um campeonato brasileiro Sub-20. Por que não? Clubes brasileiros cada vez mais estão fazendo isso. Palmeiras faz bastante isso. Atlético Paranaense faz bastante isso. Pegar jogadores promissores. Jogadores que estão se destacando na Colômbia, na Venezuela. Às vezes até no Uruguai. E botar na equipe de transição. Geralmente uma equipe de transição é o Sub-20 e o Sub-23. O Palmeiras fez isso com o Quintana, por exemplo. Veio por empréstimo na realidade do Olímpia. É, do Olímpia. E jogou por empréstimo no Palmeiras durante um ano. E jogou na equipe Sub-23 e na equipe Sub-20. Porque o Quintana tem 18 anos. Apesar de ser titular da equipe do Olímpia antes e agora. Também porque ele voltou do empréstimo na equipe paraguaia. Por quê? Existe a diferença brutal do nível do Campeonato Venezuelano. E no caso do Campeonato Paraguaia. Para o Campeonato Brasileiro. Não só da exigência física. Mas claro, da exigência técnica.